Italu Carlone A resposta do carpinteiro Sou carpinteiro Sou carpinteiro Não tenho dinheiro Mas tenho amor verdadeiro Eu sou carpinteiro Eu sou carpinteiro Não tenho dinheiro Mas tenho amor verdadeiro Eu amo a menina Mais linda da terra Sou louco por ela Sou louco por ela Eu amo a menina Mais linda da terra Sou louco por ela Sou louco por ela Poxa Italu Carlone Ao vivo é mais gostoso Sou carpinteiro Sou carpinteiro Sou carpinteiro Não tenho dinheiro Mas tenho amor verdadeiro Eu sou carpinteiro Eu sou carpinteiro Eu sou carpinteiro Não tenho dinheiro Mas tenho amor verdadeiro Mas tenho amor verdadeiro Eu amo a menina Mais linda da terra Sou louco por ela Sou louco por ela Sou louco por ela E o telefone E o telefone de contato É 73988469303 9303 Brilhos Produções Brilhos Produções Sou carpinteiro Sou carpinteiro Sou carpinteiro Não tenho dinheiro Mas tenho amor verdadeiro Mas tenho amor verdadeiro Eu amo a menina Mais linda da terra Sou louco por ela Sou louco por ela Eu amo a menina Mais linda da terra Sou louco por ela Sou louco por ela Balança, balança Balança Doce Doce Primeira Doce 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 Desc тогда Dece Doce 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto